Estrela é Senhora Desde que o céu não é santo, é assim Esse coral é um incentivo a nós da terceira idade A fazer alguma coisa que nos dá prazer Que nos dá alegria e nos permite uma convivência feliz E cada quarta-feira, quando a gente vai se encontrar É um motivo de alegria, de satisfação E a gente divide também os momentos difíceis Uma apoiando a outra A minha paixão por couro primeiro vem da música Que eu comecei a estudar música alguns anos atrás E na Escola de Artes Alice no Vamburgo do Centro Eu conheci a Clarice Que hoje é a atual regente do nosso coro, do Juvenil A gente começou a fazer um coro, o Lacoruso Que a gente tinha independente Com um pessoal muito legal, muito amigável Que a gente se conheceu Com afinidade, laços E continuamos assim até hoje Desde, na verdade, a Clarice começou na FEVALLE E a dar aula, né, pro coro Juvenil E todo o Lacoruso, todo o coro Juvenil dela Foi junto com ela E agora estamos todo mundo junto Unido com a FEVALLE Eu comecei a cantar, acho que há dois anos Comecei minha experiência de técnica vocal com a própria Clarice Eu vou falar muito dela aqui Porque parte do motivo de eu estar continuando cantando É por causa dela É uma pessoa incrível, realmente E principalmente estar aqui hoje Cantando como, né, FEVALLE No concerto É muito louco pra mim Porque a primeira vez que eu vi um concerto de coral, né Após começar a cantar Foi a do FEVALLE Foi esse concerto E tipo, agora está na segunda edição É muito, sei lá, sabe Quase não caiu a ficha ainda Que a gente vai estar no palco com aqueles cantores Que a gente estava vendo E admirando muito Tipo, há um ano atrás Eu canto vai fazer quase dois anos Agora eu vou participar Minha primeira vez Participando do concerto RIG Mas eu já cantava em um outro coral antes Mas agora eu vou cantar junto Com o coro da FEVALLE E junto, assim, né Com o movimento FEVALLE E eu estou um pouquinho nervosa, assim Mas eu acho que vai dar tudo certo Porque a gente ensaia muito A gente gosta muito do que faz Então eu acho que vai dar tudo certo E a nós pode todo o canto No alento Guiado pelo vento Trazendo o melhor que tem Vem cantar pra tudo aqui Ficar iluminado Iluminado Iluminar Não cair pra tudo aqui Seguir iluminado Iluminado Eu sou coralista do movimento Coral FEVALLE Desde 2018 Passei todo o processo da pandemia Com o movimento Coral FEVALLE Que foi um crescimento E também um suporte muito bom Emocional durante aquele período E pela segunda vez A gente está fazendo esse concerto Concerto RIG Que representa acolhimento E é sempre muito bom Cantar no teatro da FEVALLE E no coral da FEVALLE É sempre uma terapia pra gente Então eu faço parte do coro Unicanto Já estou cantando aqui Desde o início do projeto Foi em 2008 Eu cantei na primeira edição do RIG Que foi maravilhoso Já que a proposta seria RIG quer dizer colo Quer dizer o aconchego E foi exatamente isso Por causa do repertório O repertório é lindo Tem MPB Tem música internacional Tem músicas que trazem Essa sensação de aconchego Então agora no segundo Na segunda edição do RIG Esperamos que o público Também interaja conosco Como foi da primeira edição Que o público participe Que seja também Que tenha esse calor humano Então esperamos que seja um sucesso Como foi a primeira edição São caro e só espiá Música Foi um grande espetáculo, realmente melhor do que ano passado. Isso é um reflexo também de todo o trabalho que a gente tem tido com todo o grupo. Já há um ano de trabalho também trabalhando com músicas novas e muito feliz com esse grupo lindo que está se formando, que está se criando, que está se transformando e se adaptando também às novas realidades. O grupo cresceu muito, não somente musicalmente, mas também em números. Temos muitas pessoas novas esse ano, então isso é uma coisa muito boa. Nosso instrumental também cresceu, está tudo maior e está tudo mais gostoso. Ele realmente saiu absolutamente feliz com o dia de hoje e as pessoas cumpriram com muita coisa muito bacana. Terminando agora a segunda edição do Concerto RIG, estamos ainda na Adrenalina, que foi muito bonito. A gente conseguiu de fato envolver a plateia com todos os coralistas. Eles participaram cantando, batendo palma, enfim, foi show de bola. de modo geral, nós estamos muito felizes porque eu penso que as pessoas saíram muito emocionadas com o concerto como um todo e também por terem participado de alguma forma, batendo palma, cantando. Então, isso foi muito bacana. Então, isso foi muito bacana. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL